E aí galera, aqui quem tá falando é o Boy Machine, hoje tá mostrando aí pra vocês como vocês podem estar mudando o nome do menu iniciar aqui tá, onde tá escrito aqui iniciar, vocês podem estar mudando o nome ali tá, então vou tá aí disponibilizando pelo download esse programinha aqui, Ressource Hacker, vou chamar de Ress Hacker mesmo né, então vai tá aqui, vai vir assim nessa pasta aqui em arquivo zipado, vocês vão fazer o download aí, vão descompactizar, aí vão abrir aqui o Ressource Hacker, aí vai abrir essa janelinha, deixa eu fechar aqui, vocês podem, vocês vêm aqui em File e Open, aqui em File e Open, vocês vêm aqui em Daminar, procura lá, deslocar o C, em deslocar o C, vocês entram na pasta Windows, aqui na pasta Windows, vocês procurem por Explorer, deixa eu ver só, aqui ó, Explorer, tá, vamos abrir, vem aqui em Steam Table aqui, fica em Tablet né, tá clicando mais, clicando mais aqui no 35, 7, clicando mais aqui, clica aqui no 1046, aí vai aparecer aqui, essas coisas aqui inscritas, aqui em 578 e iniciar aqui, vocês selecionam e apagam, por iniciar, e bota aí o que você quiser, aí que tá em CapSlock aqui, aí tá, vocês botam o que vocês quiserem, bota aqui, copia o script, agora vocês vêm em File e Save S, vocês vão tá salvando lá, meu computador, Windows, aqui vocês vão botar Explorer, e vão botar o número 1, tá, não pode ser o mesmo mano, bota o número 1, salva, tá feito, ó, você pode fechar aqui o Ressource Hack, agora tá feito, agora a gente vem aqui em Iniciar e vem Executar, em Executar aqui a gente escreve Regedit, tá, entra aí nele, em Regedit, a gente vem aqui em HQ, em Local Machine, a gente vem aqui agora em Software, aqui em Software, a gente vem aqui em Microsoft, em Microsoft a gente procura por Windows MT, deixa eu achar aqui, Windows MT, clicando mais, clicando mais aqui para o Ressource, agora a gente procura por Winlogon, tá, deixa eu achar, tá lá embaixo, Winlogon, tá, clica, aí clica aqui na pasta, aí vocês vão aqui ó, pegar o arquivo Shell, dá dois cliques, vai abrir aqui, vocês vão tá modificando aí, vão botar o número 1, aqui na frente, botou o número 1, dá um OK, e pode tá fechando aqui o Regedit, agora, vocês vão abrir o gerenciador de tarefas aqui, clica aqui, clica aqui, clica aqui na barra de ferramentas, aqui com o botão direito o mouse, e vem gerenciador de tarefas, ou vocês podem tá pressionando CTRL, ALT e DELETE aqui, ideal, tudo junto, vai abrir aqui, aí vai tá aqui em aplicativo, vocês vêm em Process, aqui, aqui em Process, clica aqui em nome da imagem, pra ficar melhor alfabética, pra ficar melhor, e vocês procurem por Explorer, que tá aqui ó, tá, aqui em Explorer, vocês vão tá finalizando a tarefa dele, finalizando o processo, finaliza, então sim, aí vai acabar sumindo tudo aqui da sua tela, vocês tão vendo, sumiu tudo, aí vocês vêm, arquivo, executar nova tarefa, aqui vocês vão tá botando, Explorer, 1.exe, tá, salva aí, OK, aí vai tá, já, vai tá abrindo o Explorer que a gente acabou de fazer aqui, com o nome, vocês tão vendo, aí ó, mudou aqui, e é isso aí galera, vocês vêm tá mudando aí o nome do menu iniciar, espero que vocês tenham gostado aí, e até a próxima videoaula.